Já falei com a U de óculos, que é o DJ do momento Ela chamou a Vanessa, a Carlinha e a Tati E convocou mais três pelo WhatsApp Porque pra putaria ela nunca vem sozinha Aí ela chamou as amiguinhas pra viva-la vida Gostosinha, hein? Aí ela chamou as amiguinhas pra viva-la vida Que que isso, hein? Muita putaria, peças gostosa filhada putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria DJ de óculos, DJ de óculos, DJ de óculos, chama elas Já falei com a U de óculos, que é o DJ do momento Ela chamou a Vanessa, a Carlinha e a Tati E convocou mais três pelo WhatsApp Porque pra putaria ela nunca vem sozinha Ela chama as amiguinha pra viva a vida Gostosinha, hein? Aí ela chama as amiguinha pra viva a vida Que que é isso? Muita putaria, peças gostosas filha da putinha Que joga a tcheca, que passa a tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Joga a tcheca, que passa a tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Que joga a tcheca, que passa a tcheca jogando a tcheca na cara dos cria DJ de óculos, DJ de óculos, DJ de óculos, chama elas